Tem aquele momento na vida, parceiro Cê encontra a mulher, a nega A nega que lhe faz mudar E a minha A minha eu encontrei E essa ideia daria um samba E seria mais ou menos assim No meio da multidão ela brilhou pra mim Eu tava lá tranquilinho no meio do show E tive que me concentrar pra não perder o flow Mas na hora do olho a olho não teve mentira Aquela mulher, compadre, é que me inspira Inteligente, forte, com o próprio estilo Forma comigo e nunca dá vacilo Levei no samba, ela sambou Chamei no rap, representou E me mostrou que é uma mina de fé Hoje sou eu e minha preta Só no rolê então Nega, vem, mora comigo Se nega, vem ter dois filhos comigo Nega, vem me fazer sonhar Nega, fazer de mim um super-star Nega, vem, mora comigo Nega, vem ter dois filhos comigo Nega, vem me fazer sonhar Fazer de mim um super-star Fazer de mim um super-star Felicidade você sabe, nega, é passo a passo Se eu sou melhor amigo, então não briga comigo Eu chego tarde, eu chego tarde em casa Mas eu tudo é contigo Vem, mora comigo Vem ter dois filhos comigo Antes de se negar Vem me fazer sonhar Fazer de mim um super-star E todo mundo na rua Tá ligado que eu sou seu Daqui pra frente é tudo nosso Não tem mais é meu Na barriga aquela parada Na mente aquela parada Complexo, mas divertido O choro ou na risada Eu sei que o resto da minha vida É do seu lado, nega Você é linda Não tem nada errado, nega Daqui pra frente é o futuro Igual o passado, nega É tudo nosso, nega Tô do seu lado, nega Então nega Vem, mora comigo Vem ter dois filhos comigo Eu disse nega Vem me fazer sonhar Fazer de mim um super-star Eu disse nega Vem, mora comigo Nego, nega Vem ter dois filhos comigo Nega Vem me fazer sonhar Fazer de mim um super-star A paz que ela me traz Ninguém mais traz O bem que ela me faz Não quer demais pra mim Agora só existe ela pra mim Eu sei que ela é a mulher Eu sei que ela é o meu super-star